Seja bem-vindo ao canal Notícias do Benfica. Hoje vamos falar sobre as mais recentes movimentações do mercado de transferências do clube, com destaque para um possível reforço no ataque. Antes de mergulharmos nos detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar o que achou e ativar o sino das notificações na opção Todas, para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. Vamos lá! O Benfica já assegurou a contratação de Vangelis Pavlidis para reforçar o setor ofensivo neste mercado de verão. No entanto, o clube encarnado está a considerar uma nova investida para adquirir Zeke Amdoni, principalmente após a saída confirmada de Kasper Tengstad e a iminente saída de Arthur Cabral. Zeke Amdoni, avançado de 23 anos que atualmente representa o Burnley, voltou a despertar o interesse do Benfica, repetindo o cenário do verão passado, quando o jogador trocou o Basileia pela Premier League. A notícia começou a circular na imprensa suíça e, de acordo com informações divulgadas pelo jornal A Bola, a direção liderada por Rui Costa está a explorar possibilidades alternativas para concretizar o negócio, uma vez que o Burnley está a pedir 18 milhões de euros pela transferência do avançado. Entre as opções que estão a ser avaliadas pelo Benfica, encontra-se a possibilidade de propor um empréstimo com um valor inicial de 4 milhões de euros, acrescido de uma cláusula de opção de compra. Essa abordagem permitiria ao clube encarnado assegurar os serviços de Amdoni sem comprometer imediatamente uma grande quantia financeira, enquanto avalia o desempenho do jogador ao longo da temporada. Na época passada, Amdoni marcou 6 golos e forneceu uma assistência em 37 jogos disputados pelo Burnley na Premier League. Nesta temporada, o avançado já começou com o pé direito, estreando-se no Championship com um golo na goleada por 5, zero sobre o Cardiff City, apesar de ter jogado apenas alguns minutos nesse encontro. A possível contratação de Amdoni seria um reforço significativo para o ataque do Benfica, especialmente num momento em que a equipa está a reformular o seu plantel com a saída de jogadores importantes. O jovem avançado tem demonstrado potencial e versatilidade, características que poderão ser valiosas para o conjunto encarnado ao longo da temporada.